Fala líder, Marcelo Marani aqui e hoje eu vou te mostrar como é possível sair do seu restaurante, não ser um escravo do seu restaurante. Eu vou te mostrar que você pode ter uma vida além da vida que você vive dentro do seu negócio. Há duas semanas atrás eu gravei e coloquei aqui um vídeo sobre os checklists. Eu te mostrei que existe uma ferramenta que te ajuda muito a fazer o controle das tarefas que são executadas dentro do seu restaurante em cada uma das áreas. E nesse conhecimento eu mostrei com detalhes como essa ferramenta pode te ajudar de forma prática no gerenciamento do seu restaurante em cada uma das áreas. Inclusive eu vou deixar aqui abaixo o link desse vídeo, porque se você não assistiu, esse vídeo é obrigatório. Só que existem outras coisas muito importantes para que você consiga de fato deixar de ser escravo do seu negócio. E uma das coisas importantes é processos bem definidos. Todo mundo tem que saber o que eles precisam fazer. Então o fundamento são os processos para que tudo aconteça como você espera na sua operação. Mas eu te conto aqui agora que dá para ir muito além disso. Eu quando viajo adoro visitar outros restaurantes e ficar observando tudo o que eles fazem, como eles fazem. Eu adoro aprender com outros restaurantes. Eu tenho certeza que você também fica observando o que os outros restaurantes fazem quando você está na posição de cliente. Porque parece que ou tudo funciona lindo demais, tudo funciona por música ou você consegue ver uma série de coisas que podia funcionar melhor. Eu posso te afirmar que por trás daquelas pessoas existem processos, existem checklists, também existe um líder que faz um trabalho diferenciado. Para que uma operação funcione muito bem, você pode ter certeza que não tem a ver com o caráter das pessoas, não tem a ver com pessoas que foram muito bem contratadas. Tem muito mais a ver com a forma com que o dono de restaurante lida com as pessoas que são contratadas. Como eles fazem o treinamento dentro daquele restaurante, como é que eles definem os processos e como é que eles lidam com esses processos todos os dias. E a boa notícia é que você também pode fazer esse trabalho e pode diminuir a rotatividade, mais popularmente conhecido como aquele entra e sai de funcionário no seu restaurante. O que leva a maioria das pessoas a deixarem o seu emprego não é o salário. O salário está sempre em quarto ou quinto lugar como motivo principal. O que mais acontece nos bares e restaurantes, o que leva a maioria das pessoas a abandonarem o seu posto de trabalho são as relações humanas e acima de tudo a forma como essas pessoas são tratadas. Claro que os funcionários querem e precisam do dinheiro, mas eles também querem um trabalho interessante, um trabalho onde eles tenham oportunidade de mostrar o talento e eles também querem ser reconhecidos. Aliás, todo mundo, eu quero ser reconhecido, você também quer. O que a gente quer é ter a atenção das pessoas, o que a gente quer é ser bem aceito no ambiente onde a gente está. A gente quer de fato ser cuidado, não seria diferente com os nossos colaboradores. Então é importante que você entenda, você que é um gestor, você precisa ter clareza, precisa ter inteligência, precisa ter experiência e claro, novas ideias. Mas você pode ir além disso, você pode transmitir confiança para os seus colaboradores, batendo um papo aberto, dizendo o quanto você acredita na sua equipe de fato, o quanto você se importa com as pessoas que estão do seu lado. Você pode perguntar para os colaboradores como é que estão as coisas na casa do colaborador, como é que está a vida deles se importando de fato com a vida daquele colaborador. E assim você começa a construir uma equipe leal, uma equipe comprometida, uma equipe que sorri para as pessoas, igualzinho àqueles melhores restaurantes que você já visitou. Eu vou te ensinar agora alguns passos importantes para que você entenda como fazer essa mudança a partir de hoje no seu restaurante. Os primeiros dias do seu colaborador, daquele colaborador que acabou de ser contratado, são essenciais, são cruciais para que ele tenha vontade de permanecer por mais tempo. Esse cara precisa de apoio, precisa de treinamento, precisa de atenção para que ele possa se adaptar àquele novo ambiente. Mas esse trabalho não é um trabalho só quando o cara chega no seu restaurante. Esse tem que ser um trabalho contínuo, você vai marcar aí na sua agenda que de um em um mês, de dois em dois meses, você vai fazer uma conversa individual com cada membro da sua equipe. Se você já tem uma equipe com mais de dez colaboradores, você precisa identificar as suas lideranças, porque as suas lideranças podem fazer essas conversas. Então, é ideal que você se reúna com seus líderes para ter esse tipo de conversa e eles vão replicar a mesma técnica. Por outro lado, se você ainda tem menos de dez colaboradores, não justifica você mesmo não fazer essas conversas. Isso, inclusive, é uma oportunidade para que você possa aprender, de fato, a ter conversas difíceis, a ter conversas mais complexas, a fazer com que as pessoas permaneçam no seu restaurante, porque elas querem, de fato, permanecer, porque elas perceberam que o seu restaurante é um ótimo lugar para se trabalhar, porque as pessoas têm o reconhecimento, as pessoas têm uma remuneração legal, as pessoas têm uma recompensa, que muitas vezes pode ser financeira, outras vezes pode ser de benefício, você pode criar metas para que as pessoas se empenhem bastante, para que elas possam cumprir essas metas. Aqui no meu canal tem vídeos mostrando exatamente como definir metas, para que os seus colaboradores possam trabalhar muito mais motivados, para que os seus colaboradores possam estar empolgados a, de fato, cumprir objetivos e chegar em resultados impressionantes. Então, em resumo, aqui o que eu quero dizer é que está nas suas mãos a mudança que você tanto busca. Pare de procurar colaboradores que estejam prontos para fazer um grande trabalho no seu restaurante. Isso é uma total perda de tempo, que você tem que aprender, de fato, como treinar, como motivar, como gerir essas pessoas, para que elas sejam felizes e para que elas tenham vontade de desenvolver todo o potencial dentro do seu restaurante. O líder é você. Eu vou deixar aqui abaixo um documento, deixando passo a passo, para que você possa fazer essa transição e, a partir de agora, ser um líder inspirador e, assim, conseguir sair da sua operação e não ser um escravo do seu negócio. Então, é isso. Eu te vejo no topo.